Música Boa noite a todos mais uma vez, acho que já encontrei com todos de fora. Agora, coloquei na cadeira de vocês duas folhinhas, porque nós estamos fazendo os versos de ouro de Pitágoras em três episódios. Como alguns podem, existe a possibilidade de não terem vindo na semana passada, semana passada abordamos essa folha. Hoje estamos trabalhando com a segunda. Inclusive já temos a palestra dessa primeira folha no YouTube, foi postada hoje. Na semana que vem, nós estaremos encerrando a parte dos versos de ouro de Pitágoras. É sempre interessante relembrar que estamos falando de um filósofo que deve ter vivido aproximadamente, deve mesmo, porque o que se tem de seguro sobre a vida dele é muito pouco, no sexto século antes de Cristo, muito famoso por uma escola de filosofia em Crotona, Magna Grécia, sul da Itália, uma escola chamada Museu, onde lá dentro ele se dedicava a Apolo e as musas, onde dentro dessa escola ele praticava um código moral muito restrito, além de uma quantidade enorme de conhecimentos que a gente sabe que Pitágoras tinha. Nós sabemos que ele não só foi o criador da palavra filosofia, como também da palavra matemática. Dedicava-se à matemática, dedicava-se à música, ou seja, mas um elemento que era básico é que Pitágoras exigia uma conduta moral bastante estrita dos seus alunos, que na verdade eram chamados de discípulos. Ele considerava que o conhecimento não poderia ser dado a alguém que não tivesse uma base que você soubesse o que iria fazer com esse conhecimento. Ou seja, uma base moral sólida que te garantisse o uso que ia ser dado a esse conhecimento. E eu comentei bastante na nossa primeira palestra que isso é curioso, porque não se pergunta nada a esse respeito hoje em dia. Ou seja, colocar o conhecimento em mãos inadequadas, você corre risco de que ele seja utilizado contra a humanidade. E os maiores danos que nós temos não vêm de mãos despreparadas, vêm de mãos muito bem preparadas, muito bem armadas, por conhecimentos que elas não tinham suporte moral para sustentar. Então esse é um elemento que dentro da escola pitagórica não haveria perigo de acontecer. Bom, a escola pitagórica foi destruída por um incêndio, na verdade ela foi criminosamente queimada por um aluno que não conseguiu penetrar lá. E essa escola, parece que grande parte das pessoas morreram, um discípulo de Pitágoras, isso é o que se conta, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas um discípulo de nome Lises teria depois, quando ele vai em direção ao metaponto, teria transcrito de memória essas 72 máximas morais que eram exigidas de todos os pitagóricos. Os pitagóricos eram divididos entre aqueles que eram os iniciantes, os acusmaticói, que a princípio só ouviam, e os matematicói, que eram os mais avançados, que esses conheciam de memória todas as normas. Então quando ele se afasta da escola, embora tenha saído sem nada, ele lembra e escreve essas máximas de memória. E depois elas vão ser transcritas bem mais para frente, já no quarto século depois de Cristo. Ou seja, tudo isso nós vimos, quinto século depois de Cristo. Tudo isso vimos na semana passada. E aí vimos até o preceito número 24. Falei para vocês que a ideia é fazermos em pedacinhos para que a gente possa ir mastigando cada preceito. A compreensão faz com que as coisas fiquem muito mais facilmente aplicáveis. Então que a gente pare para imaginar um homem que é considerado, talvez, um dos mais sábios da história. Certamente, se nós formos considerar filósofos, buscadores da sabedoria, ou até um pouco mais do que isso, na história, se fôssemos pegar os dez mais, provavelmente Pitágoras estaria aí no meio. Quando um homem seria senhor de 72 regras de vida, deve ser o top do top. E além do mais, nós vamos ver nesse nosso pedaço de hoje, chega um determinado momento que ele para e juramenta esse código moral. Ele jura que se você fizer isso, vai dar certo. Ou seja, tem um peso muito grande esses gestos de ouro de Pitágoras. Um texto provavelmente autêntico, porque escrito muito pouco depois do episódio da queima da escola de Crotona, e de um peso moral muito interessante. Eu fiz para vocês, para quem está vindo hoje pela primeira vez, que talvez não entenda esse esquema da folhinha, um resumo em tópicos, de tal maneira que as ideias principais fossem mais facilmente retidas. E no final, ainda vou, na semana que vem, fazer um resumo do resumo, porque a gente tem as ideias principais. O bom seria que a gente tivesse as ideias principais memorizadas, de tal maneira que pudesse utilizá-las. Tá bom, que durante muito tempo eu andei com essas folhinhas dentro da minha bolsa. Mas não é tão fácil você estar diante de uma situação de vida, uma pessoa, sei lá, é atrevida com você. Espera aí que eu vou pegar os meus versos de outro. Às vezes não dá. Quando você memoriza, você tem mais facilidade de integrar como uma resposta tua à vida. Por isso, Pitágoras exigia, era uma das recomendações, que isso fosse memorizado pelos seus alunos mais antigos. Então, vamos lá. Na frase número 25, cumpre fielmente, em todas as ocasiões, o que te digo agora. Em todas as ocasiões, a gente tem que lembrar, essa recomendação dele está baseada na chamada perseverança e constância. Duas virtudes. Perseverança é fazer sempre e constância é lembrar sempre porque você está fazendo. Perseverança sem a constância pode virar piloto automático. E a constância sem a perseverança pode virar boa intenção que não se realiza. Perseverança é fazer sempre. constância é sempre para a cena. Por que você está fazendo isso? Porque eu quero chegar lá. Ah, tá bom, pode continuar. Essa continuidade é que vai garantir com que as coisas também ficassem. Falamos um pouco sobre isso no início e eu reitero, não existe código moral que eu conheça nem dessa tradição nem de nenhuma outra na humanidade que seja difícil para se fazer durante um minuto. Eu falava até do nobre ópto para o caminho de Buda que é para a superação da dor. Ele não é difícil para se fazer em um minuto. Reto pensamento, reta intenção, reta ação, reto meio de vida. Um minuto qualquer um faz. A dificuldade desses códigos morais são o segundo minuto, o terceiro, o quarto, o quinto, aí fica complicado. Ou seja, a perseverança e a constância. É manter o carro andando sempre. É saber sempre. Saber instantaneamente. Bom, eles não são complicados de saber e de praticar instantaneamente. O problema é você manter-se nas rédeas daquilo que você escolheu ser. Ou seja, por isso ele alerta. Cuidado com a descontinuidade. Cuidado com a oscilação. Com vários sentidos de vida concorrendo dentro de uma mesma vida. E anulando a eficácia uns dos outros. E acaba que você não vai para lugar nenhum. 26. Não deixa que ninguém com palavras ou atos te leve a fazer ou dizer o que não é melhor para ti. Isso é muito interessante. Existe quase que um condicionamento no nosso momento histórico que teve um reforço doutrinário muito forte lá pelo século XIX. Várias disciplinas deram reforço a isso. Até na literatura isso foi muito forte. que é a ideia de que o homem é produto do meio. Lembram? Um determinismo, naturalismo, um monte de ismos que houve aí no final do século XIX e início do século XX. Uma vez eu fiz uma coletânea com alguns alunos meus. Descobrimos que tinha oito linhas de pensamento, tanto na literatura, na arte, quanto na ciência, nesse período histórico, que de uma maneira ou de outra diziam que o homem era produto do meio. Ou seja, foi um bombardeio de colocar, até princípios de estatística trabalhavam com isso. colocar o homem como produto de uma tendência de massa, sem ser capaz de individualidade. Se vocês forem perceber, esse é um ponto de partida em qualquer tradição clássica. O homem é produto de si mesmo. Ele pode se deixar arrastar pelo meio, ou por ignorância, ou por indigência, por displicência. Mas ele pode ser construído de dentro para fora. Ele pode ser absolutamente ímpar no meio em que ele vive. E a história não foi escrita pelas massas, foi escrita pelos homens individuais. que se destacaram e que romperam com aquela inércia e descobriram uma direção diferente que dali a algum tempo muitos seguiram. Mas que a princípio foi em geral escandalosa. Dificilmente você vai ver um homem brilhante compreendido por seus contemporâneos. Então essa ideia de que não devemos buscar respostas para o nosso comportamento justificativos para o que somos no meio, mas nos nossos princípios morais. Não estamos aqui para contrariar o meio, mas também não estamos para servi-lo incondicionalmente. A carência afetiva às vezes é um elemento curioso. E para ser aceito num grupo eu me visto do psicológico, do mental até o físico conforme as regras do grupo. Olha, é melhor você se salvar sozinho do que ir para um abismo junto com a multidão. Bom, se a multidão vai para uma pradaria maravilhosa eu vou com eles, mas se vão para um abismo eu não vou junto. Nós teríamos que ter a capacidade de garantir a nós mesmos e para isso ter raízes, ter profundidade, ter um peso de alma, ter vida interior que te garantisse analisar cada coisa que te é proposta pela vida segundo os teus princípios e nunca justificar, pensar, sentir ou fazer algo porque todo mundo faz. porque isso nunca foi saída para a construção de identidade de ninguém. Então, quando ele diz não devemos deixar que o outro determine o que fazemos, nós sabemos perfeitamente disso quando se trata de circunstâncias materiais, fica difícil quando é um outro ser humano. Em relação ao ser humano nós temos aí o nosso calcanhar de Aquiles. Se um cachorro, você passa pela rua e o cachorro late para você, você late para ele? Não, ele é cachorro, eu sou ser humano, eu não lato. ele pode latir à vontade, eu não lato. Vocês percebem que um ser humano, às vezes, está tão animalizado naquele momento, está tão embrutecido que ele não é tão diferente de um cachorro? Todos nós, às vezes, temos os nossos momentos de cachorro, infelizmente. Estamos tão embrutecidos, tão cegos, que não somos muito diferentes de um cachorro. Naquele momento, por que você vai tomar aquilo como um determinante de como você tem que reagir? Não delegue ao outro o direito de decidir o que você vai fazer. seja ele o que for, seja ele uma pedra, uma planta, um animal, um outro ser humano, seja o que for. Eu não delego ao outro o direito de decidir. Aliás, a tradição indiana conta uma história muito bonita, onde fala de um herói, que é a tradição hinduísta, é politeísta, surge um deus diante dele, que é Indra. Ele tinha que optar entre o céu de Indra e a honestidade. Ele opta entre a honestidade, larga a Indra para lá e vai embora. Vocês já ouviram falar sobre isso? É uma história muito bonita. um jovem príncipe e o destira que caminhava para o céu de Indra com o seu cachorro. Atravessou muitas dificuldades, resumindo muita história. Ele chega lá, Indra abre as portas do seu céu e diz seja bem-vindo, príncipe. Mas esse cachorro não. Imagina, vira lata, você vai entrar com esse animal? Não, esse cachorro não. Aí ele olha o seu amigo fiel que tinha atravessado tanta diversidade com ele. É muita desonestidade abandonar um amigo desse num momento como esse. Entre o céu de Indra e o cachorro, ele fica com o cachorro. vai embora, tá bom. Não preciso do céu de Indra. Aí o cachorro se metamorfoseia e era um deus também. Era o Dharma. Se ele tivesse aberto a mão de um cachorro para poder entrar no céu de Indra, ele não merecia o céu de Indra. Vocês entendem? O que depende da minha ação? Dos meus princípios. Ele foi digno por isso. Minha ação depende dos meus princípios. não depende da opinião nem de Indra. Seja lá do que for. Essa coerência, esse respeito que é uma das coisas que esse código vai falar muito vem do fato de termos vida interior. Respice, olhar mais uma vez, saber que existe vida dentro de você. Que essa vida tem que ser considerada. Não podemos considerar apenas aqueles que nos apreciam desde fora. Mas aquilo ou aquele que nos aprecia desde dentro. E respeitá-lo em primeiro lugar. Senão você não vai respeitar mais ninguém. Vai ter um jogo de interesses com o outro. Mas o verdadeiro respeito você não respeita os demais. Não sabe ver os demais. Você não vê a si próprio em profundidade. Uma questão de paralelismo. Superficial em relação a mim mesmo. Superficial em relação a você. Em relação a todo mundo. Pensa e delibera antes de agir. Para que não cometas ações tolas. Falei para vocês na aula passada que esse é um dos preceitos mais reiterativos. Nós temos ele aqui e lá embaixo no 40 ele vai falar a mesma coisa. Pensa antes de agir. Pensa antes de agir. E veja bem. Eu posso passar para você essas instruções mais maravilhosas do mundo. Os versos de ouro de 10 filósofos diferentes se eles estivessem em versos de ouro. Passar tudo de mais belo que já foi escrito na humanidade. Isso fica armazenado no plano mental. E na hora de agir você não pensa não lança a mão de nada disso. age com a cólera, com a fúria, com o impulso. Para que adiantou? Vocês percebem que toda a informação é inútil quando você não segura as rédeas do teu eu animal? Não tem informação? Platão chamava isso de coragem. Saber manter o domínio da razão em situações limíticas que geralmente são de medo e de desejo. Parem para pensar. É um detalhe um pouco constrangedor, mas é importante que a gente constate que aliás esse código moral foi feito para trazermos para dentro de nós compararmos com o que temos hoje para sabermos quais são as arestas que temos que polir. Se pegarmos as decisões mais importantes da nossa vida, principalmente aquelas que tinham uma certa carga emocional porque eram importantes, vocês vão perceber que na maior parte delas decidimos emocionalmente. Na maior parte delas. Não decidimos com a razão lançando mão dos nossos princípios mais elevados. decidimos emocionalmente. Agora parem para pensar um outro aspecto importante também. Imaginem que os reinos da natureza nós compartilhamos com alguns seres. Por exemplo, o plano físico com o reino mineral. O plano energético com o reino vegetal. O plano emocional com os animais. E no plano mental nós entramos sozinhos. Então, quando você decide através das emoções, não é diferente, por exemplo, se você tivesse um cachorrinho, situação ridícula número dois. Já dei um exemplo ridículo número um. Vai o idículo. São os melhores para a gente guardar. Você chega em casa, você tem uma decisão importante para tomar, pega o seu cachorrinho, coloca duas tigelas de ração iguaizinhas, uma à esquerda, outra à direita, e solta. Se ele for para a esquerda, é sim. Se ele for para a direita, é não. Aí você diria, é louco. Qual a diferença entre o cachorrinho interno e o externo? Nenhuma. É tudo cachorrinho. São decisões impulsivas, baseadas em interesses, em medo ou desejo, na dualidade da consciência animal. Não tem nada de humano. Aí o cachorrinho externo não é tão diferente do interno. Ele decide por pânico, por medo ou por desejo, ou por paixão. É o ratinho no labirinto. Ele vai por medo, ele vai por desejo do queijinho. Essa dualidade, nada tem de humano. Então isso pareceria ridículo. Mas quando decidimos a partir das emoções, não achamos que é tão ridículo. Que achamos que temos uma identidade muito grande com as nossas emoções. Que de fato não temos. As nossas emoções são, muitas vezes, para não dizer, na quase totalidade dos casos, fruto de condicionamentos. Eu gosto disso porque fui ensinado a gostar. Talvez você poderia ensinar a si próprio a gostar de coisas mais qualificadas do que isso, depurar o gosto. Se insistir, pode conseguir. Você pode reconstruir a si próprio no plano emocional. Aprender a gostar do que é bom e rejeitar o mal. Se você percebe que você rejeita coisas que são construtivas, que são boas, e que aceita coisas que contrariam os seus princípios, pode mudar até o paladar físico. Até a percepção do gosto dos alimentos, a gente muda. Por uma questão de vontade. Isso não é você. Isso é um condicionamento. Se eu tivesse nascido em outro lugar, gostaria de outras coisas, rejeitaria outras. Quantas vezes a gente já rejeitou coisas boas por caprichos do emocional? Porque eu sou assim. Não, você não é assim. Você está assim. Se isso não é bom para você, construa, mude. Isso é chamado formação de caráter. Formação de caráter, falando no português, bem claro, é aprender a gostar do que é bom e rejeitar o que é mal do ponto de vista dos princípios, valores e virtudes humanos, e não do ponto de vista de opiniões particulares. É aquilo que nos leva para o ápice da pirâmide humana. Valores, virtudes e sabedoria. Aliás, falávamos um pouco na semana passada que até o tempo se mede assim, por passos em direção a esse ápice da pirâmide. Senão você teve tempo ilusório, tempo de relógio, não tempo real. Tempo real mede-se por passos em direção ao ideal humano. E se você não deu nenhum, não entrou no tempo. Está lá no caos primordial. Entrou ainda em crônus o tempo. A gente tem que atravessar crônus para chegar até Zeus, o Olimpo. Nem pisou no tempo, às vezes. Porque tempo é deslocamento em direção ao ideal humano. É crescimento como ser humano. Bom, continuando. Pensa e delibera antes de agir para que não cometa as ações tolas. Porque é próprio de um homem miserável agir e falar impensadamente. Miserável aqui ele não quer dizer no sentido pejorativo de querer ofender o cidadão. Mas miserável no sentido de que vive na miséria, na dor. Porque constantemente está sofrendo consequências de ações que não foram suas. Sabe aquela história de eu estava fora de mim? Vocês nunca se disseram isso? Por que eu fiz isso? Eu estava fora de mim? Estava fora de você mesmo. Mas para isso você tem que saber quem é você para poder perceber quando está fora e cada vez mais corrigir essas fugas de si próprio. Platão costumava dizer que uma das coisas mais fundamentais para você fixar é a identidade. Quem é você? Imagina se Platão chegasse aqui e te perguntasse isso. Quem é você? Isso é uma pergunta muito inquietante porque a gente fica sem saber o que dizer. Eu acho que é a pergunta mais curta e mais inquietante que existe. A gente começa a tirar carteira de identidade, CPF, e-mail, WhatsApp, do bolso. Imagina Platão olhando para esse monte de papelzinho assim. Meu filho, você é isso? E se perder isso, você fica sendo quem? Você percebe que isso não ia convencer? O que convenceria o Platão? Você dizer, eu sou uma pessoa cujo sentido de vida é a justiça. Eu não vou sair do mundo sem me tornar mais justa do que eu sou hoje. Aí ele pode dizer, ah, então eu sei. A Lúcia é uma pessoa que está buscando a justiça. Acabou, já sei quem é você. Na hora que eu encontrar você buscando outra coisa que não é justa, eu sei, você está fora de si. Aí você tem que analisar o que era que tinha lá, que era tão atraente que te roubou de si mesmo. Porque da próxima vez que você passar por ali, passa com a atenção redobrada para não cair segunda, terceira, quarta, quinta vez no mesmo elemento. Essa é a estratégia de guerra. Fui derrubado por esse inimigo, eu vou estudar o inimigo. Na próxima vez que eu passar por ele, pode ser que ele me derrube de novo. Mas vai ser um pouco mais duro. Vou passar mais bem preparado. As coisas que me roubam a mim mesmo, eu tenho que manjá-las e desenvolver uma estratégia, uma resposta para elas antes que se apresentem. Daí que vocês vão ver que ele fala muito sobre a necessidade do diário, que é uma reflexão diária sobre como você se comportou hoje em relação ao teu sentido de vida, à tua identidade. Não pode deixar para amanhã. Todos os dias teremos que ter isso. Então, o homem miserável, aquele que vive mergulhado na dor de não saber nem porquê ele não é fiel a si próprio. Ele sente que se traiu, ele sente que feriu a si próprio. Mas ele não tem nem consciência de... Sabe aquela brincadeira que a gente faz? Não vi nem qual foi a placa do caminhão que me atropelou? Não sei como eu fui parar lá. O que foi que aconteceu comigo? Eu sei que quando eu vi, eu estava numa coisa que não tinha nada ver comigo. Falando de assuntos que eu não concordo, tendo um comportamento inadequado com aquilo que eu acredito, fui arrastado. Bom, eu estava muito mal definido na minha direção, na minha identidade, porque estou sendo arrastado com muita facilidade. E isso é uma das fontes principais de sofrimento. Não se saber quem se é. Mas faz aquilo que não te trará aflições mais tarde e que não te causará arrependimento. Aquilo que não te trará aflições, que não te causará arrependimento, ele vai tratar mais adiante como aquilo que te fere. deveríamos ter essa ética, essa cortesia, em primeiro lugar, conosco mesmo, que poderia ser resumida a uma palavra, dignidade. Respeitar a si próprio. Isso é uma coisa curiosa, porque os nossos tempos históricos, eles se aceleraram numa velocidade que eu acho impressionante. Eu me lembro que a minha avó ainda falava daqueles tempos onde o pessoal arrancava o fio de bigode para firmar um contrato. E as pessoas confiavam, é o meu nome, não precisa assinar nada. Aqui um fio de bigode que garante que eu vou te pagar. Havia uma certa dignidade em torno do nome, daquilo que dizia a respeito a você, o meu fio de bigode tem valor. Hoje, você faz 300 carimbos em cartório e não vale absolutamente nada. Não existe nada que garanta aos homens nenhum tipo de comportamento ético na sociedade se eles não respeitam a si próprios. Dignidade. Dignidade é vida interior, reconhecimento dessa vida interior e não querer expor a si próprio as situações que você não merece. Não querer ferir a si próprio. Então, eu não mereço isso. Não vou descer a isso. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha identidade e não me preenche em nada. Então, saber optar pelas coisas da vida que não ferem a ti mesmo. O que não significa que estejamos com o código medieval. Pitágoras é muito antes da Idade Média e não tem nada a ver com ela. O código moral de Pitágoras não exclui que tenhamos prazeres, que tenhamos curtições, que desfrutemos a vida. Muito pelo contrário. Contanto que você não troque esses prazeres pelos seus princípios. Alguns de vocês talvez tenham visto no YouTube uma palestra que eu fiz de uma série de palestras chamada Em Busca da Sabedoria de um filósofo chamado Siriham. Se não viram, vejam. É bem interessante. E uma das coisas que ele dizia é essa frase que é muito famosa. Eu caminho em direção ao meu ideal. Se sopra uma brisa suave, eu me delicio com a brisa suave. Se faz um calor causticante, eu sofro com o calor causticante. Mas nenhum nem outro me tira do caminho. Eu não saio correndo atrás da brisa nem saio correndo do sol. Eu me mantenho fiel ao meu caminho. Agora essas coisas vêm, eu as vivo com toda a dignidade possível. Mas elas não têm poder sobre mim. É tão interessante. Eu tenho às vezes que me conter. porque vem 50 exemplos da mesma coisa na cabeça. Você diz, não, peraí, calma, calma. Porque é muito interessante. Como todo filósofo fala dessa mesma coisa. Kant tem uma passagem que é maravilhosa. Que ele chega e diz, tratado, ensaio sobre o belo e o sublime. Que ele diz, olha, você chega diante de uma montanha altíssima, dos Alpes, diante de um oceano revolto. A primeira coisa que você tem é medo. Nossa, como eles são poderosos. Logo em seguida, ele diz, tem que vir um sentimento de dignidade. Eles são poderosos, mas eu também sou. Eles podem me matar, mas não podem me corromper. Tem algo em mim que eles não podem tirar. Com todo o poder deles, eles não podem roubar de mim a minha dignidade. Eles podem tirar a minha vida física, mas a minha dignidade nada ninguém pode tirar. Portanto, eu sou tão grandioso diante deles quanto eles são diante de mim. Eu não roubo a dignidade deles se eles não permitirem. Eles não roubam a minha se eu não permitir. A dignidade é que torna o homem capaz de se impor sobre as circunstâncias. senão ele é um joguete, uma pluma ao vento. Vai para onde o vento manda. Então, essa questão, claro, dentro de um código moral, é muito importante. A virtude da dignidade. Não faz nada que sejas capaz de entender. Isso se complementa com a seguinte. Porém, aprende o que for necessário saber. Desse modo, tua vida será feliz. Existe uma oração indiana, Vedanta, que diz, Senhor, meu Deus, que eu faça hoje o melhor que posso, mas que amanhã eu possa mais. ou seja, eu vou ao limite das minhas possibilidades hoje, mas que amanhã esses limites sejam mais amplos. O que eu vou fazer hoje? Eu tenho que entender e aprovar segundo os princípios que tenho hoje, mas que amanhã eu veja mais, que me permita poder mais, alcançar mais seres humanos, alcançar mais profundamente a mim mesmo. Então, o que a vida te propõe hoje, você tem que analisar e submeter os seus princípios. Não faça nada mecanicamente. Platão falava nas suas leis que toda lei teria que ter um preâmbulo explicativo, porque uma lei não é para gerar mecanicidade, é para gerar consciência. É por isso que temos os problemas éticos que temos hoje em dia. Porque nós achamos que uma lei é para gerar uma obediência mecânica, lei é para gerar um estado de consciência de tal maneira que num outro momento você já não precise mais daquela lei. Se ela não gera um estado de consciência e na hora que ela cair, você volta a ter um bando de animais mal adestrados. Então, há que entender aquilo que fazemos. Cada coisa, cada situação, às vezes uma mesma situação em momentos diferentes da vida, refletir sobre ela, talvez agora a resposta seja outra. Deixa eu ver as possibilidades que eu tenho agora. Olha, não tem jeito, gente, não dá para aplicar rótulos à vida. Se existe um campo onde a preguiça é fatal, é no plano mental. Toda vez que acontecer tal coisa, eu respondo assim, é cômodo, mas é falso. inexoravelmente falso. Toda vez que a vida apresentar uma situação, você vai ter que olhar, ver os princípios que estão por trás, ver a particularidade dessa situação e emitir uma sentença que só vale para essa situação. Não se repete nunca mais na história. Querer respostas prontas e quem dá respostas prontas em geral está manipulando. Porque sabe que não vai haver uma resposta só que sirva para situações muito diferentes. cada momento da vida vai estar revestido de uma particularidade que não vai se repetir nunca mais. Alguns de vocês devem ter visto uma palestra que eu nem me recordo mais qual foi. Já repeti várias vezes esse exemplo também. Em que chegava uma pessoa para o Buda e perguntava Senhor, existe Deus? Ele dizia não. Chegava outro e dizia Senhor, existe Deus? Ele dizia sim. Aí chega um terceiro e dizia Senhor, existe Deus? Você que sabe. Aí o discípulo que estava ao lado Ananda que era muito perguntador ainda bem porque senão a gente não entenderia nada aí Ananda chegou mas você foi contraditório você respondeu a mesma pergunta você respondeu três coisas diferentes não eu respondi a mesma coisa Ananda você ouviu mal como assim? O senhor disse que sim que não que você que sabe pois é mas o primeiro era um contestador o que eu dissesse ele ia pensar ao contrário então eu disse para ele não ele vai pensar sim o primeiro o segundo era um homem que confiava em mim portanto o que eu dissesse ele ia levar em consideração então eu disse sim ele vai pensar sim o terceiro é o tipo de homem que não aceita nada menos que ele mesmo encontre então eu disse para você quem sabe ele vai procurar tem chance de achar se eu dissesse ele não ia aceitar ou seja eu respondi de maneira a colocá-los mais próximo possível de algo que era uma coisa só para os três seja cuidado com rótulos com respostas os caminhos fáceis mentem então saber analisar cada situação da vida mas procurar que no dia seguinte tenhamos mais elementos tem muitas coisas por isso eu às vezes pego um livro faço questão de pegar o mesmo livro que eu li há 20 anos atrás há 10 anos atrás com as minhas marcas com as minhas anotações para eu olhar e dizer hoje eu não comentaria mais isso hoje eu não diria mais exatamente isso porque são outros elementos que a vida vai te dando você considera outros pontos de vista não isso não é bem assim eu teria que ter considerado tal coisa isso é bom isso é sinal de que houve um pequeno crescimento pequeno que seja já compensa na vida seja ter essa sadia aspiração de empurrar as nossas trincheiras um pouco mais adiante no dia de amanhã por nós pelo outro pela humanidade lembrem de Platão a melhor coisa que podemos fazer para aqueles que amamos é crescer continuando não esquece de modo algum a saúde do corpo aqui é uma sequenciazinha que tem que ser lida juntas vejam bem não esquece de modo algum a saúde do corpo mas dá a ele o alimento com moderação o exercício necessário e também o repouso a tua mente o que quero dizer com a palavra moderação é que os extremos devem ser evitados os estoicos diziam nada em excesso então o corpo é um veículo eu tenho um veículo estacionado lá embaixo acho que a maioria de vocês se não morar muito pertinho deve ter também a gente trata ele bem não é isso? mantém os pneus calibrados cuida mecanicamente da melhor maneira possível ele nos serve isso aqui também é um veículo é lógico que vamos tratá-lo bem mas se eu chegar para você e disser não venha na palestra semana que vem que vai gastar os pneus do seu carro você vai rodar vai gastar você vai dizer mas ele foi feito para rodar não tem sentido então eu estaria apelando para um extremo de querer poupar tanto esse veículo a ponto de colocá-lo entre algodões e fazer dele o sentido da minha vida ou por outro lado andar com esses pneus descalibrados e estragá-los e arrebentá-los e não calibrar nunca e não querer saber de nada que está acontecendo que já houve momentos na história onde se considerou que maltratar o corpo tinha algum mérito espiritual mutilar o corpo tratá-lo de qualquer maneira também não nada em excesso hoje nós temos as duas coisas há quem considere que há mérito em maltratar o corpo e há quem considere que o corpo é a vitrine da sua identidade viva em função dele cuidado justo meio em nenhuma das duas situações inclusive o corpo é beneficiado o corpo é beneficiado quando é tratado com justiça ou seja quando é dado a ele o que lhe corresponde mas quando se deixa que ele sirva lembrem do exemplo da vela que eu já dei um milhão de ver vocês vão levar como reminiscência esse exemplo gosto tanto da vela não quero que ela se derreta não acendo olha já caí nessa em Brasília com essa secura ela seca todinha esfarela sem nunca você ter acendido ela morre do mesmo jeito só que morre sem ter nascido como vela porque a identidade da vela é da luz você nunca deixou ela dar luz mas ela morreu do mesmo jeito isso aqui vai morrer de qualquer maneira dando ou não luz sendo ou não humano então não seja injusto com ele a ponto de querer poupá-lo tanto que não deixa ele fazer dizer a que veio cumpriu o seu papel ou poupar tanto o seu carro que não deixa ele transportar você de um lado para o outro porque ele veio para isso então um justo meio porém ele complementa cuidado para não cuidar só do corpo aplicar esses princípios também a mente poderíamos aplicar aos quatro elementos daquilo que os gregos chamavam de personalidade mente emoções energia e plano físico mente segundo essas tradições pitágoras não é diferente é considerada como uma parte dessa estrutura material que os gregos chamavam de personalidade que vem de persona máscara a máscara que você usa no palco da vida mas o ator está lá atrás é a tua essência imortal essa mente por ser parte da personalidade ela obedece a leis não idênticas mas similares aquelas que existem no plano físico então se você come qualquer coisa não verifica se o alimento está sadio não limpa esse corpo não banha não excreta aquilo que sobra eu não imagino quanto tempo de vida teria uma pessoa vivendo dessa forma e em que estado estaria esse corpo físico a mente obedece a leis similares no seu plano você a alimenta de qualquer maneira não a purifica não se livra daquilo que está pesando que está contaminando vocês não acham que a gente pode ter uma deformidade mental também ter cuidado porque as leis aí são muito similares ter cuidado também com a saúde da mente com o equilíbrio e perceber que tudo aquilo que a gente assimila no plano mental gera intoxicações também se não é sadia brasileiros tem uma mania curiosa não tem nada interessante passando no cinema mas eu não tenho nada para fazer eu vou ver o que está passando vocês nunca caíram nessa filosofia assistiram um filme horroroso depois ficaram com uma imagem às vezes que fica aparecendo na tua cabeça anos depois uma imagem vulgar grosseira de um filme péssimo que você foi assistir quando existia mil outras opções existiam mil outras opções quantas vezes a gente já fez isso uma imagem negativa grosseira vulgar violenta desnecessariamente que não ilustra nada não tem uma ideia por trás aquilo é uma contaminação que às vezes a gente leva anos para se livrar dela cada vez que vem aquela imagem puxa a nossa consciência para baixo ou seja cuidados com a mente com todos os planos da personalidade equivalentes aos que se tem com o corpo inclusive por quê? os males do corpo em geral vêm de lá a teoria das ideias de Platão tudo vem do sutil para o concreto os desajustos do físico em geral vêm dos planos sutis continuando acostuma-te a uma vida decente e pura sem luxúria considera-se que os vícios digamos assim mais animalistas tem vício de todos os tipos para todos os planos mas os mais grosseiros são preguiça gula e luxúria mais densos mais lá embaixo apego a coisas materiais você entra em planos mais sutis no plano energético você teria aí a avareza a cobiça no plano emocional você teria inveja os ciúmes a competição o orgulho aí no plano mental teria vaidade intelectual teria prepotência percebe que cada plano tem os vícios que lhe são próprios então é uma questão de trabalhar do mais denso para o mais sutil se não controlamos nem a parte mais grosseira nossa fica difícil passar para o segundo degrau a natureza não dá saltos preguiça gula e luxúria perdão são o eu animal na sua manifestação mais densa mais grosseira nós teríamos que garantir que nós somos um pouco como o centauro grego o humano dominando o animal e não o contrário que nós temos as rédeas do eu animal eu aconselho para aqueles que ainda não assistiram tem uma palestra que eu gosto bastante que é a evolução humana segundo a tradição oriental que são dez bolinhas de nanquim alguém já viu essa palestra no youtube são dez bolinhas de nanquim de um homem brigando com um touro é a história da vida do ser humano é ele se engalfinhando com aquele touro a hora que o touro domina ele a hora que ele domina o touro até o final da história que eu não vou contar é a história da condição humana da ignorância até a sabedoria não tinha texto eram só dez bolinhas de nanquim muito interessante aí você vê essa luta com o eu animal para dominá-lo para submetê-lo ele não é mal eles vão ver que é a mesma coisa que nós temos lá na alquimia medieval na obra em negro a descida aos infernos para ver o zoológico que tem dentro de você não para eliminá-los mas para educá-los colocá-los no seu devido lugar os instintos são uma interface que fazemos com a sobrevivência precisamos deles mas eles não podem dominar a nossa vida estão no lugar errado assim como o cachorrinho não pode decidir as coisas importantes da minha vida eu também não posso deixar os instintos estarem à direção da minha vida então deixar-se dominar por preguiça gula e luxúria nunca é o degrau mais grosseiro da condição humana evita todas as coisas que causarão inveja pensa numa coisa que o taoísmo fala disso o tempo todo e eu tenho visto o Tao Te Ching atualmente estamos fazendo essa série o taoísmo fala o tempo todo que a inveja não é algo que dependa só de quem a pratica porque muitas vezes a gente se vitimiza as pessoas têm inveja pelo que eu sou coitadinho de mim Lao Tse fala constantemente que a inveja tem a ver com a maneira como você ostenta o êxito você fere as pessoas a maneira como você ostenta o êxito quando está carregada de vaidade de egoísmo fere os demais as pessoas sentem que você tem algo que é só para você não é para todos não é para compartilhar não é pelo bem geral então sempre a inveja ela polariza com o egoísmo quando você ostenta algum êxito de forma egoísta isso vai ferir aqueles que fracassaram aqueles que não tem esse êxito aqueles que ainda não obtiveram se você o ostenta de forma altruísta as pessoas vão se sentir beneficiadas com a tua vitória ele venceu oba vai ser bom para todos nós há pessoas que são assim que a sua vitória não fere que as suas virtudes não pesam não é ponte agudo naquilo que obtém imaginem vocês que nível de responsabilidade assumirmos para nós que tudo no universo é dual assumirmos para nós uma parte da responsabilidade quando alguém nos inveja pela maneira como você ostenta os seus êxitos isso é interessante nível de poder que a gente tem num relacionamento talvez seja maior do que a gente imagina não tem coisas que dependem só do outro no mundo dual tudo depende de um e do outro nada se manifesta com 100% de responsabilidade de um lado só isso não seria dual e não cometa exageros vive como alguém que sabe o que é honrado e decente seja buscar o justo meio o equilíbrio em todas as coisas para isso sempre ponderando pesando a partir de uma consulta ao teu eu interno vida interior um diálogo a cada momento é uma passagem do taoísmo que diz que um sábio quando você olha nos olhos de um sábio eu acho essa passagem muito bonita eu fico imaginando isso um sábio de muito alto grau diz que quando você olha dentro dos olhos dele parece que o olhar dele é profundo é como se fosse o pórtico de um corredor onde lá dentro existe um diálogo sendo travado nesse momento um diálogo entre um homem e um deus dentro dos olhos de todo sábio lá no fundo existe um diálogo entre um homem e um deus dentro dele aquilo que de sagrado há no homem está discutindo com o humano para saber o que fazer agora tem sempre essa ponderação de aplicar os seus princípios a cada momento do caminho nada é precipitado nada pode deixar de ser humano e quando deixa é importante que eu registre isso na minha memória para saber por que aí abrir mão de responder como ser humano porque abrir mão de ser eu mesmo que eu analise registre e procure não repetir ele vai falar adiante que é a sua recomendação do diário não haja movido pela cobiça ou avareza é excelente usar a justa medida em todas essas coisas cobiça ou avareza que é o desejo de ter ou de resguardar os seus bens materiais ela é digamos assim um dos vícios do plano físico-energético aí mais no energético do que no físico agora cuidado que ela passa para planos mais sutis e fica mais complicada uma coisa é eu ter a avareza do meu apartamento do meu carro outra coisa é eu ter a avareza da minha imagem do que as pessoas pensam de mim de ter um status na sociedade de ter cargos e honras vocês sabem que à medida que ela vai passando para planos mais sutis ela vai ficando mais difícil de vencer Helena Blavatsky diz que quando a avareza pode entrar até no plano espiritual quanto mais sutil ela vai ficando mais difícil de você vencer eu sempre conto uma história que o pessoal mais antigo que já me conhece já ouviu trezentas vezes vão me desculpar mas tem umas que são muito boas mesmo não tem jeito que era um mestre zen que havia um príncipe que queria ser seu discípulo esse príncipe insistia insistia e não conseguia ser aceito e ele não sabia porquê e esse príncipe era muito generoso nesse reino não havia miséria todos tinham de tudo ele distribuía os bens muito generosamente aí um dia ele chega para esse mestre e pergunta mestre o que é o egoísmo? o mestre aproveita para dar a ele uma lição fica vermelho fica com a cara de quem está furioso e diz que pergunta burra como é que você pode ser burro de me fazer uma pergunta idiota dessa? aí o príncipe dá um salto dessa altura espera lá só pensa que está falando com quem? me respeito só um príncipe só pensando o que de mim? aí o mestre sorri e fala está vendo? esse é o egoísmo nesse plano você não entrega nem uma moedinha o que os outros pensam de você do que te consideram das tuas honras ou seja do teu orgulho nesse plano egoísmo total e é um plano onde é mais difícil ser generoso vai ficando cada vez mais complicado mais sutil mais difícil de você perceber quando você conhece algo por exemplo tem um insight uma visão profunda de vida e não tem aquele impulso de compartilhar para que isso seja útil para outras pessoas aí já está o egoísmo também num plano mais sutil plano mental e diz que ele vai ficando mais complicado imagine a gente está aqui porque houve um homem que fugiu queimado perdeu tudo saiu só com o próprio corpo mas antes de morrer eu tenho que escrever isso aqui vai ser útil para alguém imagina se houvesse egoísmo no plano mental de Lises não teríamos os versos de ouro quanta coisa temos porque alguém lá atrás venceu o egoísmo a gente tem essa dívida com o futuro também faz apenas as coisas que não podem ferir-te e decide antes de fazê-las lembra que eu falei para vocês que isso é uma das coisas mais reiterativas submete tudo a teus princípios os egípcios diziam lava teu pensamento tua palavra tua ação em águas do coração o coração do homem é o maior mistério do mundo o coração para eles era a ideia de centro de essência em torno do qual tudo girava esse centro e essência que está identificado com as tuas melhores virtudes com teu aspecto mais humano tudo tem que passar por aí tudo tem que ser filtrado pela tua condição humana decide antes de fazê-las como já falei ele repete várias vezes isso ao longo do código ou seja deve ser importante aprender a ter coragem manter o domínio da razão manter a lucidez em situações limite e quando não conseguirmos refletir sobre isso desenvolver uma estratégia para ao passar novamente porque a vida é cíclica e é interativa ao passarmos por algo equivalente passarmos em condição melhor aprendermos dos nossos erros ao aprendermos dos nossos erros eles ficam tão úteis quanto os acertos tudo na vida é proveitoso se houvesse um momento da tua vida que não tivesse nada a te ensinar já teria sido tirado da tua vida isso é Bardo Dodol livro dos mortos tibetanos que costumam saber o que estão dizendo também tudo tem algo para nos ensinar ao deitares nunca deixe que o sono se aproxime dos teus olhos cansados enquanto não revisares com a tua consciência mais elevada todas as tuas ações do dia pergunta em que errei em que agi corretamente que dever deixei de cumprir recrimina-te pelos teus erros e alegra-te pelos teus acertos percebem isso aqui a recomendação do diário mas hoje em dia temos às vezes eu falo em diário e às vezes as pessoas franzirem o rosto a gente associou diário a uma coisa de adolescente querido diário enrola a letrinha assim hoje comi batata frita diário ele tem uma equação muito simples matemática cartesiana e o meu ideal é ali hoje eu dei um passo em direção a esse ideal ou eu fiquei parada ou eu dei um passo em direção contrária se dei um passo em direção contrária foi porque eu estava indo buscar o que lá o que era mais atrativo para mim do que a minha própria identidade amanhã eu desenvolvo uma estratégia para reverter isso se eu dou cem passos nessa direção sem perceber sem avaliar sem trazer a minha consciência pode ser que num determinado momento eu tenha me afastado tanto do meu ideal que já não dê mais não haja mais retorno então a cada passo avaliar em que direção ele foi dado e por quê e corrigir-se no dia seguinte perceber o que estava por trás trazer à luz as motivações que nos roubaram de nós mesmos os elementos que nos atraíram para a tangente da nossa trajetória verdadeira o que está me roubando de mim mesmo e desenvolver estratégias para o dia de amanhã lembrem que eu também comento muito nas minhas palestras sobre o planejamento de tempo que fazia Jung eu achava aquilo impressionante eu vou dominar tal tendência aí o meu corpo físico vai dizer tal coisa eu vou responder tal coisa para ele eu vou dominar eu vou desenvolver tal virtude aí a minha vaidade vai dizer tal coisa eu vou responder tal coisa para ele ele já imaginava o que os seus defeitos iam dizer e já respondia os defeitos não tinham nem aberto a boca ainda ele já sabia o que dentro dele ia se manifestar as forças da resistência e como ele ia responder a elas ainda botava nome físico nos defeitos não sei como ele não enlouquecia com aquilo mas dava certo seu planejamento estava em função do ser esse ano vou vencer tais massas tendências vou crescer em tal direção e vou ter que enfrentar tais resistências e vou enfrentar com essas ferramentas ou seja não deu tempo nem do teu defeito abrir a boca você já respondeu assim vai dar é muito provável que dê é um nível de autoconhecimento de saber lidar com a diversidade interna lembrem que isso é reiterativo a arte da guerra de Sun Tzu verdadeiro guerreiro não luta ele é tão vitorioso sobre si mesmo que a guerra externa não chega a se estabelecer dá uma pá da budista maior do que aquele que vence a mil homens em batalha é o que vence a si mesmo todo mundo está dizendo a mesma coisa que a batalha mesmo feia é dentro de nós se você venceu essa tudo do lado de fora fica mais fácil tudo mais será dado por acréscimo busca seu reino em primeiro lugar ou seja põe-se no seu lugar tudo vai ficar mais fácil então o diário era um auxiliar de consciência quando você traz a consciência para dentro da tua vida diariamente sabe o que vai acontecer? na hora que você está cometendo algo que fere os teus princípios fere a tua dignidade a consciência vai dizer e você vai ter que assumir isso de noite no diário é melhor não sou o alarme na hora você já não tem mais o benefício da impunidade ó, isso aí que você está fazendo hoje à noite 10 horas a gente se encontra você percebe que não dá para passar escondidinho? não dá então você começa a ter uma vigilância o geriscruto diz que é como se fosse uma coruja pousada no nosso ombro o dia inteiro é mais ou menos assim você fez uma... o cara fica quieto não tem mais então é interessante você traz a consciência em períodos curtos para dentro da vida pratica integralmente todas essas recomendações perdão, eu pulei o 44 recrimina-te pelos teus erros e alegra-te pelos acertos como uma criança aprenda a valorizar criança dava dois passos e caía a mãe achava uma gracinha hoje ela deu três e caiu ela achou mais gracinha ainda ela deu três passinhos perceba que tem algo dentro de nós que está se desenvolvendo que é como uma criança tenha cuidados estimule ah, eu cometi esse erro todos os dias agora eu dei um intervalo de dois dias entre um erro e outro poxa, ganhei estou melhorando valorize os seus êxitos tenha habilidades se você não sabe conduzir a si próprio não vai saber conduzir ninguém e o mundo está necessitando de condutores pessoas que de boa vontade boa intenção saibam conduzir os demais primeira coisa é considerar a nossa personalidade como diz o nosso diretor fundador de Nova Acrópole professor Jorge Anjali Vraga ele dizia considere a sua personalidade como a sua primeira discípula a primeira pessoa que você tem que educar é a sua personalidade então tato com ela vai feri-la inutilmente corrija nos defeitos mas valorize os pequenos êxitos e vá conduzindo degrau por degrau como se estimula uma criança que agora deu três passinhos pratique integralmente todas essas recomendações medita bem nelas você deve amá-las de todo o coração uma coisa é você fazer uma coisa porque o Pitágoras disse outra é você se apaixonar por isso como é lindo como amaria ser assim você vai ter o triplo do estímulo para fazer você entende como correto e você ama é o plano emocional e o plano mental na mesma direção já é uma dupla força ou seja aprender a apaixonar-se amar aquilo que é nobre justo e bom depurar o gosto aprender a amar esse código como um privilégio que surgiu na nossa vida você vai ter muito mais possibilidades de praticar ou será que não existe forma mais bela de viver do que isso e que nós fomos privilegiados por ter chegado até as nossas mãos são elas que te colocarão no caminho da virtude divina ou seja essas normas que eu estou falando até aqui elas te colocarão no caminho de superação da condição humana vulgar se aproximar da tua essência imortal elas te colocarão de pé diante do mundo e aí ele vem com essa frase que para mim é a mais forte do código eu juro por aquele que transmitiu às nossas almas o quaternário sagrado eu juro aquela fonte da natureza cuja evolução é eterna ou seja é como se você imaginasse que nós temos aqui embaixo temos aqui em cima uma essência imortal que muitas vezes é representada como um triângulo uma tria de uma trindade trimurte na índia muitas vezes como três as pirâmides egípcias os cones da cornoalha lá dos celtos três estão muito associados ao sagrado imaginem que isso se reflete nas águas da matéria do plano material e gera aqui embaixo uma sombra e essa sombra a princípio está toda deformada e ela tem que ser corrigida para ficar cada vez mais parecida com isso aqui aqui é uma evolução eterna para que você chegue a ser um reflexo perfeito disso aqui o dia que conseguirmos isso nós chegamos a esse símbolo onde os dois se abraçam estrela de Davi ou estrela de Salomão seja lá como vocês queiram chamar onde espírito e matéria se abraçam a tua personalidade é imagem e semelhança é como se você imaginasse a mão do espírito vestindo uma luva e a luva é perfeita dá a ela toda a flexibilidade para agir o mundo espírito e matéria reunidos numa mesma direção numa mesma forma mas enquanto não há a chamada evolução eterna em direção a esse ponto de encontro quem te concedeu esse veículo para através dele esculpir a matéria a sua imagem e semelhança esses seres divinos eu juro em nome deles que te concederam o quaternário sagrado esses quatro elementos no qual você vive isso não é brincadeira gente Pitágoras para juramentar um código em nome de algo tão sagrado ele sabia o que estava falando ele praticava e vivia isso é uma coisa muito séria eu acho um peso muito grande um mestre dessa grandeza juramentar alguma coisa ainda mais em nome dele uma das coisas que ele recomenda inclusive adiante é que consagre as coisas que você vai fazer fica mais fácil ser fiel a elas ele está consagrando esse código está juramentando nunca comece uma tarefa antes de pedir a bênção e a ajuda dos deuses isso é muito bonito muito bonito qualquer coisa gente que para vocês porque às vezes fica parecendo muito teísta porque está dentro de um contexto da religiosidade grega da época mas qualquer coisa que esteja associada ao sagrado cumpre essa mesma função existe um antropólogo do século passado Messia Eliade que ele dizia que o sagrado é a função de dar sentido realmente ele dá sentido a nossa vida a vida se ordena como uma circunferência que se ordena em torno de um centro digamos que o sagrado para você se você não quer entrar em estruturas teístas ou teológicas sagrado é a imagem do seu pai como era virtuoso como era justo como era esforçado como era íntegro está bom cada vez que você vai fazer alguma coisa pensa é um segundo que você vai gastar para isso vou fazer em nome de puxa o nome puxa a imagem você acha que você vai ter condições de fazer as coisas de qualquer maneira você acha que você vai vulgarizar essa ação eu não presentearia esse ser uma ação vulgar quando você consagra automaticamente você tende a se impostar e dar o melhor de si porque é como se você tivesse se disposto a fazer aquela ação como uma oferenda porque você não vai colocar qualquer coisa aos pés de algo que para você tem tanta nobreza tem tanto valor a escola sufi que era a escola interna do islamismo do sufismo eles tinham aquilo que eles chamavam de dikri que era um estado de oração mental perpétua estava fazendo qualquer coisa para você garantir que você não desvia não perde o foco não faz as coisas de qualquer maneira eles estavam em um estado eles elegiam que era o incomunicável algo que para eles tinha um valor muito sagrado podia ser uma oração uma imagem de uma pessoa uma imagem de um deus fosse o que fosse e ficavam com isso repetindo no plano mental o tempo todo isso dava a tônica o pano de fundo daquilo que estava sendo feito na vida vocês percebem que quando vocês estão em um ambiente e tem um determinado tipo de música ela gera uma predisposição de humor de acordo com o nível da música que está tocando e se vocês colocarem um pano de fundo na mente de vocês o tempo todo escolhido por vocês vocês percebem que a gente dá play e stop na nossa mente você passa por uma música na rua às vezes se você não prestar atenção ela fica rodando na sua mente o dia inteiro você tem que ir lá dar stop e colocar outra coisa rodando porque às vezes é uma coisa muito grosseira e que dá uma tônica de mau humor irritação você vai ver é um pano de fundo que está girando às vezes uma ideia circular tem que saber colocar um pano de fundo adequado um cenário adequado aquela peça teatral que vai ser desenvolvida naquele momento aquela cena daquele momento então a invocação a invocação do sagrado a consagração a oferenda isso garante que você faça as coisas com o melhor de si o sagrado é a função de dar sentido esse é um segredo que ele está passando que certamente ele usava imagino que os discípulos dele deviam fazer isso o tempo todo qualquer coisa pelo menos as coisas sei lá o início do dia os inícios e os fins são assim ele falava por exemplo em relação aos diários que o último dia da nossa vida a gente vai fazer uma repassada em toda a vida mentalmente todos fazem isso é muito mais fácil fazê-lo sem angústia e sem dor se você está acostumado a fazê-lo todos os dias ou seja em cada pequena morte porque toda noite é uma pequena morte você faz essa repassada na vida está acostumado a fazer já vem purificando a vida há muito tempo está acostumado a cada dia morrerem coisas e nascerem outras cada dia você mata más tendências em você para que nasçam coisas novas então a grande morte não vai te surpreender porque a pequena você já conhece muito bem já está familiarizada com ela sabe a lógica da natureza algumas coisas morrem outras nascem e o grande ciclo de vida continua quando fizeres de tudo isso um hábito conhecerás a natureza dos deuses imortais e dos homens ou seja conhecerás o melhor o mais elevado e mais nobre que há dentro de ti quando fizeres disso um hábito sabe o que significa eu vou agir que foi o que Platão falou que eu deveria fazer nessa circunstância tá bom você está fazendo orientado por princípios que você considera como nobre justo e bom não porque Platão falou mas porque você refletiu e chegou a essa conclusão mas muito melhor ainda vai ser quando essa circunstância surgir e você automaticamente responder daquela maneira significa que esses princípios não são mais de Platão são teus você integrou é uma parte agora do teu corpo uma coisa cai no chão eu vou com essa mão ela é minha essa mão imagine que um princípio uma coisa acontece eu vou automaticamente respondo a ele com uma determinada reação que agora não é mais o Platão é minha eu integrei é parte do meu corpo como se fosse uma mão uma perna um olhar é uma resposta minha à vida através do Platão eu testei assimilei e integrei quanto mais transformamos isso num hábito mais isso vai nos percebendo permitindo perdão perceber o que há por trás desse monte de contaminações de poluições de ilusões de desperdícios de ruído que há no mundo vamos vendo as essências nossa e das coisas o segredo da busca da sabedoria moral nada mais é do que uma grande forma de fazer faxina gerar tudo aquilo que não é para que se resta um certo silêncio uma certa lucidez onde a gente possa enxergar a nós mesmos e a vida à nossa volta eu sempre cito uma frase de Tolstói que ele diz há quem passa por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira não foi ali e nunca viu a vida que há numa floresta ele só pensou na sua fogueira num momento parar as vozes do egoísmo da manipulação intelegere e escolher dentre tudo que tem aí quem sou eu quem é você o que é a vida ou seja a moral é uma grande faxina ela vai te ajudando a tirar todos esses excessos tudo aquilo que não é a banir as ilusões aquilo que é não pode ser extinguido não pode deixar de ser nem no tempo nem no espaço portanto a moral não pode nada com as essências mas ela tira todos os invólucros que bloqueiam a nossa visão tanto dentro quanto fora ele diz se você fizer vai ver faz faz sempre ama incorpora como hábito quando você olhar você vai ver a si próprio e vai ver as pessoas e ele juramenta eu acho que tem uma boa possibilidade de dar certo não é uma brincadeira não é um blefe ele depõe aí com a sua própria vida bom recomendo a vocês depois daremos uma olhada nas frases onde eu coloco um resumo disso as ideias principais para a gente tentar pegar a lógica memorizar e na semana que vem nós vamos pegar as últimas 20 frases ela vai até 72 no final eu coloco um resumo que são os tópicos principais para a gente ter pelo menos isso gravado na mente de tal maneira que a partir desses tópicos principais vocês possam deduzir sem precisar decorar palavra por palavra deduzir a lógica geral do código dos versos de ouro por exemplo você vai fazer uma palestra como essa um pequeno detalhe de oratória pelo menos eu faço assim eu coloco as ideias a partir daquela ideia eu deduzo várias frases a vida no fundo é assim você pegar o coração das coisas a essência o resto se desdobra a partir daqui se vocês pegam as ideias do código a partir daquelas ideias vocês são capazes de deduzir as frases que as explicitam em cada momento da vida de vocês o que fazer em cada momento da vida de vocês mas as ideias tem que ter em mente as ideias que regem esse código enquanto não estiver dobra bonitinho e coloca dentro da bolsa por um tempo que vale a pena alguma pergunta gente? até aqui? ao deitar nunca deixe que o sono se aproxime dos teus olhos cansados na verdade aqui é uma continuidade em relação a frase seguinte lê junto com a seguinte que você vai ver que tem sentido eu não deveria ter começado a seguinte com maiúsculo copiei como estava na fonte ao deitares nunca deixe que o sono se aproxime dos teus olhos cansados enquanto não revisares com a tua consciência mais elevada todas as tuas ações do dia seja não durma sem fazer o seu diário é aquela história não mas um diário feito em tópicos dessa maneira que eu falei para vocês bem feito você vai demorar uns 5 minutos se fizer bem feito se fizer mais ou menos 2, 3 minutos aí se diz não aguento 2, 3 minutos estou muito cansado tem bolo de chocolate na geladeira não estou tão cansada assim o que é isso a geladeira fica aqui pertinho ou seja a regra do bolo de chocolate é infalível todo mundo tem 2 ou 3 minutos para ele para o diário não vocês percebam que é uma hierarquia de prioridade pode ser que vocês não gostem tanto de bolo de chocolate seja outra coisa mas tem alguma coisa que tiraria vocês da cama para levar até a cozinha percebam que é uma hierarquia de prioridade fazer disso um ponto de encontro com a tua própria vida interior e aprender a saborear isso como o encontro mais esperado do dia aprender a amar isso mas isso se adquire através do hábito não admite a possibilidade de deitar sem ter feito uma análise do teu dia de preferência anota algumas palavras que sejam porque senão o pensamento é muito fugaz você pensa que pensou na verdade não pensou nada registra duas ou três palavras que depois você possa reler em algum sentido para você você vai perceber que vai se tornando cada vez mais simples à medida que você faz você vai aprendendo a conviver com as próprias subterfúgios que a gente mesmo inventa para enganar a gente mesmo então você começa a pegar um certo traquejo para lidar com as armadilhas da mente com as desculpas da personalidade para justificar fazer sempre as mesmas coisas nunca é culpa dela são sempre circunstâncias externas você vai pegando o fio da meada mas isso é a medida que pratica não existem regras assim tão rígidas que façam dar certo não vai dar certo à medida que você se tornar observador e rastrear a si próprio começar a observar as tuas próprias respostas não fiz aquilo que eu deveria fazer de novo por quê? ah por causa do vizinho pelo amor de Deus você se não tivesse o vizinho você mudava para um lugar que tivesse um vizinho assim porque você está precisando de alguém para ter como justificativa então você começa a pegar as tuas desculpas começa a puxar o fio da meada pegar as verdadeiras causas mas isso só com a prática você vai perceber que na verdade sexto sentido e fazer o que o seu coração está mandando não tem muito a ver com o emocional não isso é algo de intuitivo a natureza não dá saltos o intuitivo se diz que é um atributo do ser a sua essência espiritual isso está acima da mente se você não desenvolveu nem a mente que dirá o que vem depois o que nos corresponde nesse momento orientar a nossa ação segundo princípios universais o bom o belo o justo o nobre o verdadeiro você vai perceber que à medida que se organiza a sua vida assim tem chance de passar para o degrau seguinte de vez em quando tem uma xispa ou outra de intuição mas se não faz não pense que você vai pular a mente e cair na intuição a natureza não dá saltos e é bom que enquanto a gente não tenha muito domínio mental tenha uma certa dúvida nesses palpites da intuição que surgem porque podem ser nada mais do que golpes do emocional podem ser podem ser golpes do emocional imagina uma pessoa gente os nossos defeitos isso daria mais uma palestra falava para vocês das estratégias que a gente tem que descobrir os nossos defeitos eles lutam para viver e são estrategistas imagina você preguiçoso a preguiça não vai chegar para você e dizer não levanta da cama não porque eu sou preguiçoso mesmo isso seria imoral e você reagiria ela vai ver no que que você acredita eu acredito em intuição ah eu entuo que hoje eu não devo levantar da cama eu acredito em astrologia não hoje é o meu inferno astral eu não devo sair de casa ou seja ela vai pegar aquilo que você acredita e vai se disfarçar disso você tem que ter cuidado porque se contrariar os seus princípios pode ser o que for não faço não confio tanto não tenho tanta intuição assim ainda me fazer contrariar princípios nesse momento não intuição é mais espiritual do que os princípios deviam me puxar para cima não para baixo já contei em várias palestras que uma vez eu vi uma preguiça platônica isso eu nunca esqueci preguiça platônica Nova Acrópole é um trabalho voluntário e eu comecei a fazer uma escola era uma escola pequena onde eu fazia tudo quando a gente começa é a gente as cadeiras e um quadrinho aí eu estava limpando a sala arrumando chegou um aluno chegou ficou meio assim sentou aí no final ele veio dizer professora eu tive vontade de ajudar a senhora mas Platão diz que cada um tem que se dedicar a uma única função que é aquela que está coerente com a sua natureza eu não tenho natureza de faxineiro portanto eu seria pouco coerente com a justiça platônica eu falei pronto uma preguiça platônica nunca tinha visto tem preguiça intuitiva preguiça platônica preguiça astrológica preguiça new age preguiça tudo que você possa imaginar bobeou ela encarna ou seja você tem que saber para onde está te levando discordou de um princípio universal cuidado intuição é mais nobre do que os princípios não vai te puxar para baixo no nosso momento é bom termos cuidado com os subterfúgios que vamos aprontando para nós mesmos justificarmos não estarmos fazendo aquilo que deveríamos fazer e aprontamos muito pegamos cúmplices externos criamos confusão na vida fazemos de tudo no fundo para boicotar nós mesmos muito obrigada e só complementando isso uma vez uma pessoa me fez uma pergunta mas esse negócio de diário eu tenho medo porque vai que alguém pega invade a minha privacidade falei olha acho que você não está entendendo bem o que você vai colocar nesse diário uma pessoa pegar o seu diário e dizer hoje eu não fui coerente com o princípio da justiça e vou analisar porque eu não fui pode até que ela aprenda alguma coisa com isso vai que você publica depois isso não vai escrever a vida do vizinho nem a privacidade de ninguém porque isso é absolutamente intranscendente e inútil essas notícias do dia imagina se daqui a 10 anos vão fazer alguma diferença na tua vida um diário quando é bem feito daqui a 10 anos você lê é interessante mostrar a estratégia que te levou a ser o que você é mostra o processo de construção de si próprio um diário se alguém lê é até uma inspiração para ele crescer também não tem absolutamente nada aliás se você tornar essa privacidade se você não fizer o diário vai ficar privado até para você você não vai ver o que está acontecendo na tua vida é importante que você veja essa privacidade do ser para onde que ele está indo ou se ele não está indo para lugar nenhum isso tem que se expressar para que você veja tem que fazer com que o ser se expresse no mundo para que você veja então cuidado para não confundirmos com a noção vulgar de diário esse diário que a gente acha que se o outro lê vai invadir a minha privacidade você está colocando coisa inútil nesse diário se você só tiver coisas filosóficas eu garanto que quem lê o teu diário é muito filósofo vale a pena até emprestar para ele a maioria não vai se interessar não vai ter interesse nenhum nisso entendem isso? é uma oportunidade de trazer conscientemente o ser para a cena da vida e se você não fizer isso vai ficar tão privado que nem você vai saber ela é originada eu dei para vocês a primeira versão que é a versão de Heróclis de Alexandria claro que em certos momentos eu li também Fabre d'Olivet que é um clássico que traduziu esses versos para o francês mas a princípio eu peguei a versão original de Heróclis de Alexandria de 430 que foi traduzida a princípio para o latim e depois foi traduzida para várias línguas Fabre d'Olivet faz uma tradução muito famosa lá pelo século XIX tem um livro inclusive dele claro que eu protegei as duas para poder pegar alguns elementos mas o básico dessa tradução é a original de Heróclis Heróclis ou Heróclis não sei te dizer quais línguas ela passou eu não saberia dizer deve ter passado por várias porque português é uma língua que normalmente chega lá no final da história por isso eu comparei com duas versões para ver se o essencial estava mantido Música 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 Música